Com a chegada do ano novo, muitas pessoas já estão pensando na festa, mas como conciliar aquela bagunça toda com a vizinhança? Para dar dicas importantes, convidamos Hubert Gebara, que é vice-presidente do Secov. Bom dia, prazer enorme tê-lo conosco de novo. E eu já posso fazer uma pergunta? Pode. Bom dia você também, Regina. Prazer em estar de novo aqui com você. Muito obrigada. Durante as festas de final de ano, o horário de silêncio, o horário do silêncio, deve ser adiado para depois das 22 horas ou não? É mantido esse horário? É mantido esse horário. Agora, é claro que o condomínio é uma propriedade dos condôminos. Se nós decidirmos prolongar um pouco mais a festa do final do ano, tudo bem. Mas desde que não acham exageros, desde que nós não prejudiquemos outros prédios vizinhos. Quer dizer, o direito nosso termina onde começa o direito do próximo. Perfeito. Agora, caso a pessoa alugue um apartamento para a temporada, ela tem direito a todas as áreas comuns? A piscina, por exemplo? Sim. Se ela aluga um imóvel, ela está alugando o imóvel com seus acessórios. Então, se aquele imóvel tem piscina, salão de quadra de tênis, sala de escoche, quadra de escoche, quer dizer, eu estou pior que você hoje, hein? Pior que eu... Tudo bem. É o calor mesmo, deixa a gente um pouco descontrolado. Mas ela aloca tudo aquilo que o apartamento tem direito, na área privativa e na área comum. Ok. Em época de férias, os condomínios costumam ficar mais cheios. Como que é possível controlar a circulação? O controle de circulação deve ser feito o ano todo. Porque o maior problema que os condomínios têm hoje é a segurança. E, em sendo segurança, o ladrão não vai avisar, olha, eu vou quarta-feira, eu vou quinta-feira, eu vou nas férias, eu vou no feriado. Então, a segurança é geral o ano todo. Nós temos que estar em permanente estado de alerta. Além de equipamentos, além de mão de obra treinada, nós temos que ter um controle rigoroso de acesso de qualquer pessoa, seja visitante, seja condomínio. Porque, às vezes, o porteiro é novo, não me conhece, pensa que eu sou condomínio e talvez eu não seja. O controle é rigoroso para a proteção da nossa família e da nossa segurança. Nós fomos às ruas gravar algumas perguntas. Vamos vê-las. Eu gostaria de saber se eu posso soltar fogos da sacada do meu apartamento. Eu acho que não, viu? Infelizmente, eu acho que eu não moro perto dela. Porque o controle, o fogos, tem uma legislação específica. Eu não posso soltar fogos em qualquer lugar. Se tem uma legislação específica, mais cuidado deve ter sido. Então, não é possível você soltar fogos da sacada do seu prédio, porque você coloca em risco a sua vida, coloca em risco a visita dos prédios ao lado. Quer dizer, e o sossego? Aonde vai? Quer dizer, não pode soltar fogos da sacada do seu prédio, nem do meu. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta. Na noite de Ano Novo, a festa deve ter hora para acabar? É. Depende. Se nós estabelecermos, nós, proprietários do imóvel, isso aqui precisa ficar bem claro. Se nós não prejudicarmos ninguém, nós podemos fazer a festa até um pouco mais tarde. O que nós não podemos é, com a nossa prorrogação de festa, prejudicar aqueles que querem dormir mais cedo, ou aqueles que costumam dormir mais cedo, ou aqueles vizinhos que também não têm nada que ver com a nossa festa. O bom senso é fundamental na vida em condomínio. Podemos prolongar um pouco mais? Podemos. O som está razoável? Está. Está sendo muito bem controlado? Está. Tudo bem. Nós podemos fazer. Nós não podemos prejudicar ninguém para a nossa alegria pessoal. Até porque, apesar de ser um feriado mundial, muita gente trabalha, né? No dia seguinte. Claro. Nós estamos aqui hoje, você e eu. Exato. Agora, o proprietário viajou. A vaga da garagem pode ser usada por algum visitante? E quem disse, se sim ou se não? O regulamento interno. A vaga é minha. Se eu viajar, eu posso, eu posso emprestar para alguém, por escrito, uma cartinha simples e singela, entregue na portaria ou ao síndico. Eu não posso emprestar verbalmente. Olha, pode parar o carro aqui, porque eu não sei quem é que está com essa autorização. Mas é minha, eu empresto, se eu quiser. Se eu não quiser, ela fica vaga por uma emergência qualquer. Ok. Agradeço muito a participação do senhor. Adoro bater papo com o senhor. E olha, boa virada de ano, bom 2013. Muito obrigado. Espero reencontrá-lo ano que vem. Eu também. E sem fogos, né? Na sacada do prédio. É, sem fogos. Pelo menos aqui na televisão, tá bom? Muito obrigada.